é muito bom galera 20 mil profetas Oi gente só pode dizer me chamo bem-vindos a mais um vídeo e galera eu tô aqui pra mais um vídeo Brawl Stars e dessa vez a gente vai chegar nos 20 mil e nos 800 com 8 bits quando eu fui subir depois que eu gravar aquele vídeo eu subi com 8 bits também então faltam 10 para as duas metas né vamos começar do jeito que eu começo quase todo vídeo né abrindo o que tem de grátis aqui e bora pra partida pronto não demorou tanto não e vamos para a partida é dessa vez eu comecei o vídeo faltando 10 troféus ou seja em primeiro já dá e eu já sabia que isso era o clone mas né eu vou matar logo por causa que o clone pode acabar trancando ele né então né às vezes não é uma boa ideia uma ideia tão boa assim né ficar deixando o clone vivo às vezes quando os dois estão vindo se der tempo para você atacar o clone e depois ainda conseguir recuperar o ataque às vezes é melhor por causa que aí ele não pode trancar né o Leon ele tem pouca não ele tem o mesmo tanto de vida que o Leon mas o dano que você dá no clone é duplicado aí é de tono mais rápido mas o que o clone pode trancar é é pode acabar sendo o que vai fazer da é fazer você morrer né às vezes é isso galera esse mapa que eu consegui ficar deixar faltando 10 troféus mas não acredito um dos melhores uma das melhores coisas é que tem milkshake milkshake com 8 bit é muito bom que aí deixa ele apelão galera bom que eu já vou ganhar troféu um talvez mas vou ganhar a na internet eu tô usando 4g ainda a internet menos confiava ainda tá galera pronto melhorou e é infelizmente não deu mas quarto né quatro muito bom quatro troféus e se a gente ficar em terceiro da exatamente classe 26 aí vai ficar faltando só uma vitória com 8 bit ah eu posso jogar um encurralado só que encurralado de hoje é ou sede de poder e o sede de poder de hoje é encurralado falei meio ao contrário né mas aí dá pra gente puxar uns 850 graças a essa missão né valeu missão vai vai fazer eu querer é vou mandar um sorrisinho pra ele agora vai fazer eu querer subir pros 850 quanto mais troféu com um brau só mais ponto estelar a gente ganha né se for classe 21 pra cima né quer dizer quanto mais classe né por causa que tipo se eu tiver na classe 26 eu subi para uns 830 eu só vou perder mais troféu e vou ganhar a mesma quantidade de ponto estelar então não vale muito a pena galera você subir mais um pouco com o seu brau e mais você é não subir a classe se você for subir mais é muito vale muito a pena você subir pra classe seguinte senão vai ser mais troféu que você vai perder no final da temporada pra ganhar o mesmo tanto de ponto estelar olha ó esse bug ele tá muito encurralado ah era só eu vi ah susto eu atirei só por causa que eu levei um susto mesmo na hora eita não girar assim grudado no mato não né que isso eu tô louco eu tô louco pergunta eu pergunto quando eu falo isso eu sou louco eu sou louco não eu sou louco eu tô louco não eu não tô louco eu não tô louco boa calma já deu mais do que classe 26 mas o meu objetivo é subir mais também por causa que né vamos vitória né galera por causa dessa missão aqui que aí essa missão vai fazer eu querer ah não não acredito eu querer ir pros 850 né eu ia me teletransportar ae tô com a vida extra ainda boa vai pro veneno boa vitória tava muito fácil só que aí ele conseguiu dificultar pra gente mesmo assim a gente conseguiu ganhar então foi muito mérito não foi por causa que ele ficou é meado não 804 troféus eu vou olhar lá o top BR vocês vão ver que legal muito bom galera 20 mil troféus troféus e classe 26 com 8 bit aqui galera 20 mil e 4 troféus uma enorme marca galera aqui ó agora a próxima meta é 30 mil vai demorar muito eu sei disso mas uma hora eu vou conseguir chegar subindo rápido talvez eu chegue mais rápido óbvio né que eu vou chegar mais rápido subindo rápido mas então olha aqui na região com Brawlers e 8 bit estão no top 203 ah não o top 200 tem 804 troféus então foi só uma sorte tinha como eu dar mas é só eu subi um troféu que eu vou estar no top 200 então como o vídeo ainda tá meio curto vamos chegar aqui no top 200 e completar a missão também né nossa galera agora sim agora sim tá dando certo no mapa que é bem mais difícil né galera do que aquele outro lá aquele outro lá até era bom pro 8 bit esse aqui não é tanto assim mas tá dando muito certo e além de estar dando certo eu tô encontrando as partidas rápidas nesse vídeo ó ainda tá com 7 minutos de vídeo ao todo matéria bruta né por enquanto e aí é o vídeo aí eu acho que não tá muito menos do que isso mas deve estar uns 6 minutos por aí né claro que não vai estar uns 7 minutos quase que né eu cortei umas partezinhas pequenas mas cortei aí é por esse ponto sabendo a matéria bruta sabendo o tempo que tá dando você já sabe que não tá demorando muito né pra encontrar as partidas que eu tô dando corte né pra encontrar as partidas né enquanto eu tô procurando as partidas ai meu deus ó vamos ver quanto dano que a gente vai dar não acredito não acredito décimo vamos rebaixar menos 10 galera classe 26 é menos 10 em décimo temos que ficar em terceiro pra recuperar vamos a gente consegue vocês viram que como que foi rápido temos que ficar em terceiro se não o negócio vai dificultar de um jeito galera de uma forma a gente vai voltar pros 10 mil pros é pra menos de 20 mil no final do vídeo e né vamos ter que alguma hora recuperar esses 800 porque eu não vou aceitar ficar com 799 por aí não ah bom que aí eu fico em sexto conta como vitória e aí eu completo a missão e deixo lá nos meus 800 intacto lá bom que aí a gente termina o vídeo com exatamente 20 mil e exatamente 800 troféus vamos ver né nossa galera tô com muito medo não 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 tenho piedade ufa que bom galera por causa que tão focando muito se esse pão fosse pra mim aí ó estariam focando mais ainda né que bom que ela não foi pra cima de mim que a última partida meu Deus foi o Leon foi o Boi e foi o Watson não então galera não boa matei não é sério nossa nossa galera tava muita pouca vida dois tem que morrer e eu ainda não gastei a vida extra muito bom isso pra mim ai meu Deus tô com muito medo mas vai dar tudo certo ah não Piper né tava perto do não 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 ufa não vai lançar bombona em mim o que que eu fiz contra tu meu Deus do céu nossa por muito pouco a Pan matou o Dynamike pouco tempo depois que eu ah agora falta dois troféus não vamos conseguir parar exatamente mas vamos recuperar isso né não vamos finalizar a rebaixada não a Pan galera matou o Dynamike pouco tempo depois que eu morri se ela matasse eu ia conseguir é recuperar e ainda ia ser exatamente aí ia ser muito bom pro print do vídeo mas né infelizmente não vai dar vamos no 2002 ou 20.002 que aí é bem melhor pra última partida tinha que demorar né tava tão bom aqui rapidão mas não tem problema vamos recuperar que aí a gente vai ficar bem mais feliz né valeu 8bit um amigo deixa eu pegar a caixa por favor valeu valeu 8bit ta me ajudando até que bastante né me apoiando fazendo amizade comigo ai meu Deus ai galera será que próxima temporada é top global top global eu preciso de pelo menos mil troféus aí é bem difícil mas isso aqui já ta de meta desde o começo da temporada desde o final da última temporada né que eu deixei já nos 600 por causa que né é bem mais fácil de 8bit por causa né da vida extra por favor que bom que esse amigo não é traidor por causa que ele me matava fácil aqui né galera ah não ah não ah não desculpa desculpa ops não era pra mandar emote desculpa aí é bora continuar vai dar tudo certo vai o 8bit lá bom galera que a gente fez amizade com o Watson full e o Watson né galera full é muito bom esse poder estrela é muito bom boa foi mexer comigo morreu gastou minha vida extra mas né falta pouco pra gente garantir aqui dois tem que morrer pelo menos não é mais terceiro que terceiro é bem dificilzinho né mas eu vou ter que começar a ficar acostumado com o terceiro por causa que mil troféus só em terceiro que ganha troféu né galera eu podia matar ele aqui mas não matei viu como é seu amigo mas também se eu matasse eu ia ser burro por causa que ó ele tem poder estrela com certeza é vida extra aí se eu matasse já era pra mim ele ele ia ficar com raiva de mim e aí ele me matava pronto aí por causa que eu não tô mais com vida extra aí ele ganhava de mim ah desculpa aí desculpa aí o Watson não 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 ah tá achei que ele ia me matar só por causa do milkshake eu vou matar o Watson por causa que uuuuh o 8bit ele me traiu muito mais do que o Watson agora eu acho que não dá né é não deu por causa que ele ainda tinha vida extra então não ia ter como mas segundo galera segundo é muito bom vamos ficar com 6 troféus a mais e é top BR galera top BR vamos subir aqui uns troféuzinhos 20.006 não clube não vamos aqui no não na liderança região BR Brawlers 8bit e estamos no top 197 podem ir lá me procurar vão lá no top BR e procuram por 8bit né aí vão lá descem lá no 197 vocês vão ver o nomezinho dourado apocalipse games embaixo apocalipse mas isso é vai mudar em breve tá esse nome de baixo o nome de cima também isso aí vocês vão ver em outro vídeo se vocês gostaram deixe seu like seu canal compartilhar pra todo mundo pra gente bater meta de 50 mil inscritos até o final do ano que a gente bate essa meta até o final do ano eu vou fazer um torneio com pressão pro primeiro segundo e terceiro lugar é isso mesmo galera então é isso e até a próxima a próxima